Bom dia pessoal, bom dia, que Deus abençoe a vida de vocês assim como a minha e de todos os nossos, né? Pessoal, eu tô aqui no Krieger Implementos aí, o Krieger é uma oficina aí de fabricação de carretas e reformas e tudo mais E lembram que a rala da Van der Leia que é o dado problema, né? Eu até quero mostrar pra vocês, porque eu sinto soldado e agora foi feito provisoriamente e agora foi trocada, foi arrumada Então eu vou estar mostrando pra vocês o que foi feito, como foi feito, os meninos na verdade estão terminando o serviço ali Eles vão pintar agora, né? Mas a gente vai estar falando mais ou menos como funciona isso O porquê que você tem que prestar muita atenção em relação à rala da Van der Leia aí Vamos lá? Vou estar mostrando pra vocês Olha, os meninos estão pintando ali, dá o fundo preto, dá o fundo preto primeiro e depois eles passam a tinta cinza Em cima aí, que é da cor do berço aí da carreira Olha só, olha o fundo preto Olha só 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 Pera aí, eu vou mostrar pra vocês Aqui, ó Ele dá o fundo, deixa eu só mostrar essa parte aqui, ó Ele dá o fundo preto, ó e ai do outro lado, ai ele passa o cilta por cima sempre é dado esse fumba preto? vamos lá de dentro vamos lá de dentro vamos lá de dentro ah não, foi na gente é rapidinho a nossa escola né? sim o que é? 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 olha o prático ver né? o que é? o que é? o que é? o que é engraçado o que é? o que é? mas eu acho que a gente não pega se for passar, mas meu Deus do Céu vai ficar pintado até um tanque para cima é tudo questão de prática só vou derralar a nova agora eu vou poder trabalhar tranquila em cada estrada que dava era um susto lá dentro sim, ela não estava virando mais não estava muito ruim o seu Antônio está aqui? tudo bem? o seu Antônio é da Griguerinha que fez o serviço vamos lá do seu lado que tem menos barulho vamos para cá o seu Antônio vai estar contando para nós o que foi feito? o seu Antônio aquela rala lá atrás é a rala velha? vamos mostrar lá como que ela estava? o seu Antônio que fez o serviço da desmontagem montagem ele vai explicar para nós mais ou menos nós troquemos ela porque ela estava quebrada aqui quebrada ali por isso que estava dando aquelas folgas aqueles estralos ela estava trancando que não trabalhava direito aí essa parte de baixo aqui aí botemos essa aqui essa rala aqui essa rala nova no caso essa peça aqui é aquela dessa lá que foi mostrada isso aí troquemos para a cruzão soldemos as partes que estavam quebradas aqui e aí começamos a montagem 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 essa parte aqui foi jaqueada ela inteira o que que é jaquear? é tipo vamos supor reformar ela mais ou menos assim? é praticamente passa o jaque ela não tira toda essa ferrugem da pintura e aí fez a parte da do jaque caminho com a parte da usada e do outro lado cada um tem a sua função é praticamente cada um tem uma função mas faz tudo entendi e aí agora ela não ficou com folga nenhuma né? agora nós temos todas as folgas botemos os parafusos no ovo trouxemos as parafusas que foi lá que tinha pouco parafuso até bater mais o que está rala aham e agora ela trabalha é para trabalhar as tremitinhas aham entendi então tá bom muito obrigada sr. Antônia por me explicar parabéns pelo teu serviço que Deus abençoe aí ó pessoal então sr. Antônia contando mais ou menos o que que foi feito aí o menino tá tá finalizando olha não precisa nem esperar secar já chegou que é rápido né? que show que show aí os meninos estão finalizando aí como é que é o teu nome? Jerry 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 estamos tudo de máscara aí agora daí vai falar tem que gritar né? é mas dá certo né? é o melhor né? é que a Zara não brinca em serviço aí ó aí ó tem até o nome como que é? Ternando Ternando já tá aproveitando o negócio ali ó já tá um Ternando 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 você vai pintar assim de dente com o berço da carreta inteira assim quanto tempo leva? vai 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 gente é? é? o jactado daquela você que fez você que fez e qual a finalidade? tirar a ferrugem é como se fosse uma reforma ou como que é? não, porque o jactado o marion está publicado como ela tem que vir a massa e o jactado não está publicado o jactado não está publicado o jactado não está publicado o jactado estava publicado ah, daí aparece tudo aparece tudo é porque vai sair a tinta, vai sair a massa e vai ficar só o ferro a gente vai trabalhar aí, vamos colocar a estrada pintada aqui, tem alguma massa que não vai pintar e a gente vai aparecer pintada ah, entendi essa conta aí, dá para tirar dá para cortar ela pode tirar fora ele foi colocado lá o jactado tem alguma coisa aham aí o jactado trabalha melhor é para fazer o negócio na verdade é um serviço bem feito né é diferente daquilo que chega e mexe coisas em cima mas a gente vai fazer um serviço aham tem um serviço que a gente vai fazer um serviço mas a gente vai criar um serviço então ele tem um serviço que é diferente da qualidade e não tem um serviço a gente pode pegar aquele muito lugar nem tirar nem jactar só para a bala aham aqui não, botaram o reforço na bala A verdade é que quem tem uma corda pequena na mão, no caminhão, tem tudo, né? Viva me salvando! A minha abaixa, agora tá aqui, agora tem o pé. Cada um tem a sua. Aqui, a minha comparação, ó. Tchau, tchau! Olha, sabe o gato e amarelo? Aquele? Hã? O gato e amarelo? Tem. Aqui lá o pincel, o pincel de amarelo, na cancinha. Então, mas eu na verdade eu quero pintar de verde, sabe? Sim, eu quero ser pimentado Como assim? Pimentado, aí tem que ter um polimétrico Aí tem um polimétrico, entendeu? Aham Não fica polimétrico, não É uma aronda que vai esquentar Mas tem que tirar ali Ó Dê um oi pro meu povo Oi? Dê um oi pro meu povo Dê um oi pro meu povo aí, diga tudo bem? Tudo bom Então pessoal, é só aí ó Tô aqui com o Everson Ele vai contar um pouco pra vocês Como que é o trabalho deles aqui O que que eles fazem Caso alguém venha precisar Eu deixo a indicação Como alguém que ouviu o serviço Que fez e que é muito bem feito Diga lá, Everson Oi pessoal, meu nome é Everson Eu sou aqui da Criba de Intramentos Rodoviários Na cidade de Iguaíba Do Rio Grande do Sul E a gente efetuou o serviço na Carreta da Vanessa aqui Da remoção em troca da rala A rala dela estava quebrada E a gente efetuou os reparos de trincas, soldas E reforma geral da rala, né? Aí pessoal, eles estão finalizando ali Como vocês viram anteriormente E Everson, me diga aqui Vocês aqui, pra quem né Precisar, eventualmente Vira precisar de serviços aqui na região Vocês trabalham com que tipo de serviço? O que que vocês fazem aqui? Reforma geral e implementos, né? Fabricamos implementos rodoviários Estamos homologados aí nessas E fazemos reforma total de carretas, né? Aham, vocês aqui fabricam também Vocês também fazem as carretas Fabricamos as carretas, implementos, pranchas Reboques, semireboques Então pessoal, tá aí ó Aqui é o Criga Onde fica? Quanto é o endereço? Avenida Castelo Branco, número 2630 Guaíba, Rio Grande do Sul E como a indicação Entrando pra dentro da cidade aí Vai sentindo a fábrica ali, né? Isso, a fábrica CMTC Isso aí, tá bom? Obrigada aí Deus abençoe Obrigada pelo serviço Parabéns pelos meninos Que trabalham super bem aí Obrigado E pelo atendimento também Obrigadão aí pela Obrigado pela preferência também Ah, obrigadão aí, né? Tá, tudo bom Olá, tudo bem? Sabe o que que nós estamos fazendo? Ah, não posso esquecer Mestre Deus abençoe a sua vida Assim como a minha vida E de todos nós Quem sabe o que que nós estamos fazendo? Pintando as rodas Dando uns grau aí Um grau aí Nas rodas da carreta Nas rodas do cavalo, né? Tudo feio Tudo velho Tudo descascado Vamos dar um grau aí, ó Quem tá fazendo o serviço aí, ó É a Nônia e o Fernando Mais conhecido como a Banzé Aqui da Friga Aí, ó Só que tá ali, ó Só na pistola Vamos dar uma adjeitada aqui, né? Vai aditar o suco de verde É a roda de praça, né? É a roda de praça, aí, ó Vamos passar pra cá O menino ali vai pintar a traseira Ali na carreta também? Ó Olha uma vez A senhora, mas passou o negócio, né? A gente tá dando um jeito aí, ó É, olha aqui Tá aqui, cara Olha como que tá Compreendo seu nome, hein? É Compreendo seu nome, ó Compreendo seu nome, ó Compreendo seu nome, ó E a Nônia e o Fernando, ó E a gente tá dando um jeito aí, ó A gente tá todo aqui Eles já vão pegar aqui pra nós planchamos aí Pra pintar a traseira da carreta Faz tempo que caiu de frente, ó Faz tempo que caiu de frente, ó Faz tempo que caiu de frente, ó Faz tempo que caiu de frente Pintola Pintola, ó Pintola aí, essa das manhã Pintola aí Pintola aí, ó Pintola aí, ó Pintola aí, ó Roda da sol, né? Cá, cê Ainda não há muito mais prazer. É muito bom. Ainda não há muito mais prazer. Olha só! Olha só! Olha só! Tchau! cada um faz o seu domo no Trigger ele trabalha com implementos fabricação eles fazem carreta por sinal vou mostrar pra vocês vamos mostrar aquela carreta mostrar a carreta aqui é o lado que vocês fizeram vou mostrar uma coisa aqui pra vocês show de bola mas show de bola não só aqui na oficina eles deixaram filmar ele está ligando na solda vou mostrar pra vocês olha que show a cor dessa carreta detalhe esse de trem lá em cima lá em cima lá em cima o Trigger porque eles que fizeram quando eles trabalham com essa parte de fabricação de elementos fabricação de carreta olha que show olha que flor olha é um azul sabe um azul mentário é uma caixa de ferramenta é um azul bom né eu vim aqui dá uma olhada eu já saí olhando tudo né agora olha no cubo da roda um negócio desse olha olha eu queria um verde desse pra nem pôr lá na estrela mas só que essa aqui não vai sair em casa não é barato não é show de bola né isso aqui ó com uma roda de alumínio meu Deus do céu essa aqui é só na parte do que tem aí ó só na parte ó vocês veem ali ó eles que fazem aqui pensa que máximo aí ó fica na fica na na parte ali ó na terra escrito já o nome ali ó show de bola e ó o máximo é isso né toda essa aqui é a parte de pintura eles ó eles fazem pintura hein e aí eu tô pintando as rodas ali dando uma ajeitada na minha carreta então andando por aí mostrando obrigada com Deus obrigado com Deus obrigado eu te ajude e aí ela já pega você também já que pega você aí aí ó carreta finalizada aí ó então né e aí e aí e aí